A culpa é toda sua E fazendo comigo o que eu fazia com você Vai beber sim, vai beber sim Quando você lembrar de mim Quando você me ver assim Vai beber sim, vai beber sim Quando você lembrar de mim Vai beber, vai chorar e vai ligar pra mim A culpa é toda sua E não valorizou Eu ali te amando e te desejando E você vacilou Vai doer quando me ver E fazendo o gostoso que eu fazia com você Vai beber sim, vai beber sim Quando você lembrar de mim Quando você me ver assim Vai beber sim, vai beber sim Quando você lembrar de mim Vai beber, vai chorar e vai ligar pra mim Vai beber sim, vai beber sim Quando você lembrar de mim Quando você lembrar de mim Vai beber, vai chorar e vai ligar pra mim Vai beber, vai beber, vai barulho Vai beber, vai via